No vídeo, Dona Joana aparece ao lado do caminhão que está no Maranhão há uns seis meses. O veículo era o ganha-pão da família que mora em Anápolis, mas quebrou e ficou na oficina desde a última entrega. O serviço não foi feito por falta de dinheiro. Henrique, genro da Dona Joana, era quem dirigia o caminhão. Agora está sem trabalho. Foi a última viagem que a gente deu, né? A gente foi pra carregar lá, né? Pra voltar pra cá. E chegou lá e ele estragou, quebrou a caixa de câimbo. Desde quando esse caminhão estragou, a gente está vivendo de doação. Porque na minha idade é difícil arrumar emprego, né? A família toda trabalha e vive com renda dos fretes de caminhão. Um dos filhos da Dona Joana morreu trabalhando no Pará. Uma tragédia que chocou a família no início do mês de abril. O caso foi mostrado no Balanço Geral na Record São Paulo. O caminhoneiro morreu eletrocutado no momento em que ele fazia exatamente este movimento aqui com a cabine da carreta. A intenção dele era tentar descobrir o que teria acontecido no motor do caminhão. Saulo era casado, deixou esposa e dois filhos. O mais velho tinha apenas três anos de idade. Saulo estava descarregando uma madeira quando precisou fazer um serviço no veículo. Saulo, ele não percebeu que a antena do caminhão estava encostada a uma rede de alta tensão. Saulo, que estava descalço dentro da cabine, morreu na hora eletrocutado. O filho ajudava em muitas despesas da casa. Ele me ajudava, ele mandava dinheiro para comprar carne, ele ajudava no aluguel. Ele, a última vez, ele mandou 500, conta para me pagar a água, que estava tudo acumulado ano passado, comecei a pandemia, né? Com a morte do filho Saulo, a situação da dona Joana, que já era difícil, ficou ainda pior. A casa, por exemplo, ela paga o aluguel 500 reais. Esse mês está pago. No mês que vem, ela não sabe como é que vai fazer. O filho ajudava com despesas básicas, como com comida, por exemplo. Agora, olha só a situação da geladeira, como é que está. Tem pouca comida. A dona Joana não sabe como é que serão os próximos dias e como é que será o aluguel do mês que vem. Eu não sei como eu vou pagar meu aluguel. A minha geladeira está seca. E eu vou pedir para o Brasil, para os empresários, que me ajudem a arrumar aquele caminhão da minha filha, porque a gente não tem intenção de vender ele. Porque se vender ele, o dinheiro acaba. Ou muito ou pouco, esse caminhão dá para eles pagar o aluguel, comprar as coisinhas. E me ajudar, porque Deus levou meu anjo que me ajudava. Agora estou aqui. Eu estou surfrida demais. Hoje a família precisa de ajuda não só para o básico. O sonho é consertar o caminhão, que ainda tem três parcelas em atraso, e poder viver da renda que ele faz com os fretes. Além do custo que eu tenho que pagar mecânico, né, a caixa de câimbo, eu tenho das prestações do caminhão para pagar. São três prestações. Assim, no forante eu juro, né. Me ajudar a arrumar esse caminhão. Às vezes a pessoa pensar, mas tem um caminhão e não tem dinheiro. Não é assim, gente. Um caminhãozinho, ele só dá o pão de cada dia. Na mesma hora que ele dá, ele tira. Mas na hora que ele tira, ele volta de novo, né.